Fala aí galera, é quem tá falando é o Marcos Game, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal né Bom, estamos com mais um vídeo aqui de tutorial né Bom, nesse tutorial eu vou ensinar como botar aquelas opções que tem no Youtube Aquela de playlist, comunidade e tal, 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 aquelas lá que tem Mas pra botar comunidade tem que ter 10 mil inscritos Sim galera, tem que ter 10 mil inscritos pra ganhar a opção de comunidade, mas bom O vídeo vai ser bem rápido e fácil Primeiro vocês vão precisar só do como, só do como, esse aqui ó Cliquei, vocês vão entrar, mas eu já tinha entrado Aí vocês, quando vocês entrarem, deixa eu voltar pro início aqui, mostrar pra vocês Ó, vai ter isso aqui ó, Youtube, Facebook, Instagram, um bocado de coisa Aí vai ter essa barra de digitar Mas eu já digitei, Youtube.com Se você quiser digitar, digite, mas eu entro pelo aqui, pode ser mais rápido Eu entro pelo Youtube Aí eu já, coisa aqui ó Eu já botei, peraí Site para computador Aí eu vou desativar Aí vai ficar assim ó Que nem no celular, normal Tá carregando Quase lá Eu não sei porque não foi Vai ficar no celular normal Aí vocês vão botar lá de computador É porque eu já botei Nossa, minha língua tá bem esquisita, viu Aí vocês vão vir aqui, nesses três pontinhos aqui no canto, perto dessa casinha Apertem Aí vão, meu canal Apertem Aí vai carregar Aí vai aparecer isso aqui Aí vocês vão Em Nessa engrenagenzinha aqui, perto de Escreva-se Apertem nela Vai carregar Aparecer as duas opções, tudo aqui ó Aí vai Você vai desativar Vai tá desativado de vocês Ou ativada, não sei Aí você vai personalizar Blá, blá, blá Do canal Do seu canal Aí Se tiver desativado, vocês ativam Aí se tiver ativado, vocês desativam e ativam novamente Aí vocês Aí vocês salvam Nossa Galera, quando eu entrar no YouTube eu volto Eu já salvei Eu não vou salvar porque eu já salvei, tá bom Quando eu entrar no YouTube eu volto Galera, eu tô entrando no YouTube aqui Já tô no YouTube, né E bom Eu tô no YouTube aqui Aí vocês vão ir Nessa bolinha aqui onde tá o canal de vocês Apertem Vão, meu canal Vai carregar Aí pronto Aí vai aparecer tudo isso aqui ó Vídeo Playlist Canais E sobre Aí vai tá tudo isso aqui E bom Esse foi o vídeo Foi um vídeo bem rápido E quer assistir outro vídeo Como botar console de computador Vai tá aí, né No canal É só vocês assistirem É só vocês curtir, né Bom Se vocês curtiram esse vídeo Deixem um like E não se esqueçam Nossa Não se esqueçam de se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo novo E bom O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E Fui Tchau 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 Tchau